Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta. A proposta de treino hoje é para o pessoal aí de casa fortalecer o sistema do core. Mas o que é o sistema do core? O core é formado por 29 pares de músculos que envolvem a coluna e que dão sustentação. Essa gama de músculos tem a função de sustentar a nossa estrutura e de dar um movimento. Contudo, ela não é tão trabalhada assim nas academias, pois ela não tem um volume estético muito grande. Então as pessoas vão deixando de lado de trabalhar a musculatura do core. Que é um grande erro, porque é ela que vai fazer toda a transferência de peso do centro do corpo para os membros. Estou aqui com a Carol e com o Neto, que vai me auxiliar no exercício. Vamos lá, pessoal. Se posicionando. Você aí de casa, apoia toda a base do teu antebraço no chão. Mantém a ponta dos pés na largura do seu quadril. O joelho pode estar tocando ao solo, que é uma opção de intensidade menor. Ou não tocando ao solo, onde você só tem o apoio da ponta do pé. Esse exercício se chama prancha, tá certo? Então você vai se manter na prancha e para você iniciar esse trabalho, você pode iniciar com 15 segundos. Com séries de 15 segundos. Você pode repetir isso 4 ou 5 vezes. Ou séries de 30 segundos. Até séries de 1, 2 minutos. Uma variação desse treinamento é você poder tocar o teu braço na lateral, como os meninos vão fazer agora. Então eu mantenho todo o meu peso no centro do corpo e desloco o braço na lateral, causando assim uma instabilidade no centro do corpo. E isso vai exigir que eu tenha uma contração dessa musculatura central muito maior. Segunda variação, eu vou fazer a transferência agora com os pés para fora, toco e volto, toco e volto. Sempre mantendo a coluna bem alinhada, o teu quadril encaixado, o teu abdômen contraído o tempo todo. E a tua respiração contínua da forma que você achar necessário, tá certo? E também uma terceira variação de intensidade, que é você partir da prancha baixa para a prancha alta, saindo do apoio do braço para o apoio das mãos, assim como os meninos estão fazendo agora. Sempre controlando a variação e a rotação do seu tronco. Quanto mais reto e mais estático você permanecer com o seu tronco, mais você está ativando a musculatura do centro do seu corpo. Bom, então é isso pessoal. Essa é a proposta de treinamento de hoje, para fortalecer o centro do seu corpo, a musculatura do corpo, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso corpo. Foi um prazer estar aqui novamente no programa por você. Foi um prazer novamente, Maíta, muito obrigado pelo convite. E se você aí de casa quiser acessar alguns vídeos sobre treinamento, sobre dicas de treinamento, acesse aqui o nosso canal do YouTube, youtube.com.br mercadofitnessbrasil. Muito obrigado e um grande abraço.